Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai conhecer as rolagens resistidas de Savage Pathfinder. O que são rolagens resistidas? Um personagem, seja ele personagem jogador ou não, ele quer realizar uma ação contra o outro jogador. Os dois fazem uma rolagem e é comparado quem tira o valor vencedor. Isso é usado direto no sistema. Exemplo, o jogador lançou uma magia e aí pode haver uma disputa de resistência em algumas magias. O jogador vai usar o desafio, igual naquele vídeo. O jogador tem aquela coisa do aguardar em combate, que é uma disputa de atletismo, uma disputa resistida. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que é uma rolagem resistida. Você entendeu isso? Você vai ver que todas as vezes que aparecer é basicamente a mesma coisa, não tem diferença. Likes e comentários são algo simples que você pode fazer para ajudar outros a achar esse vídeo. Então, comente o que está achando. E, já que está aí, inscreva-se para me ajudar a continuar fazendo conteúdo que te ajuda. Como funciona a disputa? Vamos imaginar aqui o nosso monge com o nosso guerreiro. Os dois querem fazer uma queda de braço. É aquela disputa amistosa clássica dos jogos. Sempre existe quem inicia a ação e quem vai resistir a ação. Ah, mas é uma queda de braço, não é uma coisa simultânea? É, é uma coisa simultânea. Mas, o teste resistido, ele pede que aconteça essa coisa. Alguém vai começar a ação e o outro vai ter que resistir. Então, vou pegar aleatoriamente aqui o nosso sajan, o nosso monge, para iniciar a ação. Ele tem que rolar o teste que foi escolhido. Isso varia com o que vai acontecer. No caso, é uma disputa de atletismo. Se eles estivessem, por exemplo, jogando xadrez, poderia ser uma disputa de conhecimentos gerais. Ou, talvez, até mesmo acadêmico. Também pode ter um caso que uma perícia é contestada por outra perícia. Exemplo, alguém tentando ser furtivo pode ser contestado por um guarda com perceber. Então, a primeira parte da rolagem resistida é escolher as perícias. É, também, escolher quem é que vai iniciar a ação e quem vai resistir a ela. Bom, nosso monge não hesita. Ele coloca toda a força que ele tem no braço e rola o dadinho. Ele rolou cinco. Para o esforço do nosso monge ser válido, ele tem que tirar quatro ou mais. Se ele tivesse rolado menos que quatro, isso teria sido uma falha. Quem é o defensor, que no caso é o nosso guerreiro, ele nem precisava rolar o dado. Porque é considerado uma falha nesse caso que a gente está tratando aqui do nosso monge. Então, eles estão disputando aí aquela queda de braço. O monge falhou, ponto final. Mas o nosso monge conseguiu. Ele tirou mais que quatro, ele tirou cinco. Nesse caso, o defensor rola agora. O nosso guerreiro vai lá e tenta resistir ao braço forte do monge. Ele tirou quatro. Ele perdeu para o monge. Porque o nosso monge aqui, ó, ele rolou cinco. Para o defensor conseguir ganhar, ele precisava tirar exatamente o número que o monge tirou ou maior. Ou seja, cinco ou mais. Tirou quatro, perdeu. Ah, mas como que funciona a questão dos bens? Quando o nosso ator principal, quem inicia a nossa ação, que é o nosso monge, faz a rolagem dele. Ele olha o resultado. E se ele quiser, ele pode gastar bem nesse momento. Se ele não quiser gastar, ele fala, olha, para mim essa rolagem está boa. E aí, é a vez do próximo. A partir desse momento, o monge não pode mais gastar bem. Agora, é a vez do próximo. O nosso guerreiro rola. E se ele quiser, ele está na vez dele, ele pode gastar um BN para ver se ele consegue ganhar desse monge danado. Rolou, gastou BN, não conseguiu. Agora, tem uma coisa interessante. O guerreiro rolou quatro. O monge rolou onze. Para você agora fazer a comparação, se teve uma ampliação ou não, você usa o número rolado por quem resistiu. Então, vamos pensar no nosso exemplo aqui. Quem resistiu foi o guerreiro. Então, meu número alvo é cinco, que foi a maior rolagem dele. Eu rolei onze. E aí, ó, meu número alvo é cinco. O meu resultado foi onze. Uma ampliação. Então, o nosso monge ganhou do guerreiro com uma ampliação. Entenderam a lógica? Quem vence a rolagem resistida tem como número alvo o resultado de quem resistiu. E é isso, é sempre assim, sempre desse jeito. E aí, temos alguns casos de exemplo. Desafio. Se você não viu aquele vídeo, assista, que é muito bom o desafio. E ele funciona sempre em cima de rolagem resistida. Aguardar. O que que eu aguardar? Está aí um combate normal, tá o pessoal lá na loucura. E aí, chegou o seu turno. Você não considera conveniente agir agora. Então, você fala, vou aguardar. Quando você está em aguardar, você fica quietinho ali. E a qualquer momento, você pode falar, eu quero agir agora. Inclusive, durante a ação de um oponente. Então, vamos dizer que o oponente se aproximou de um do seu parceiro, do seu amigo mago. E vai atacá-lo. Você fala, eu quero sair do meu aguardar e atacar ele antes que ele ataque meu amigo mago. Eu quero interceptar a ação dele. Isso é permitido nesse sistema. Mas como funciona? Você tem que fazer uma rolagem resistida com esse oponente. Uma rolagem sempre de atletismo para aguardar. Então, você vai lá, vamos dizer aqui que é o nosso guerreiro que quer salvar o mago. Ele vai rolar. Ele tem que, conforme a regra que a gente viu, tirar 4 ou mais. Se não, ele falhou. Então, ele tirou 5. Nosso inimigo agora vai ter que rolar o quê? Ele rolou 5, né? Então, eu vou ter que rolar 5 ou mais. Se o oponente rolar 5 ou mais, o nosso guerreiro não consegue interceptá-lo. E vai jogar depois do turno dele, desse inimigo. Agora, se o nosso oponente falhar, o guerreiro consegue interceptar a ação. E aqui vem um caso único e especial da rolagem resistida. Se o nosso guerreiro tirar o mesmo valor que o nosso oponente, o oponente que o guerreiro está tentando interceptar, saindo do aguardar, o quê que vai acontecer? Uma ação simultânea. O que isso quer dizer? Nosso guerreiro provavelmente vai atacar esse inimigo. E nosso inimigo provavelmente vai atacar o mago. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo. O guerreiro resolve a ação de ataque dele. E o nosso inimigo resolve a ação de ataque dele em relação ao mago. Isso é uma coisa interessante, porque pode criar uma situação em que ele bate no mago e apanha do guerreiro. Então, talvez ele tenha morrido pro guerreiro e talvez o inimigo tenha matado o mago. Então, esse é o único caso especial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! E até a próxima!